Uma crueldade foi registrada hoje pela PM no bairro Vila Isa. Um adolescente de 14 anos foi morto a golpes de faca. A mãe de Guilherme Melanes Monteiro disse à polícia militar que o filho não dormiu em casa de ontem para hoje. Segundo o boletim de ocorrência, horas antes do crime, em outra residência, gritos indicando de que estaria ocorrendo uma briga teriam sido ouvidos por moradores da região. Além da vítima, outras quatro pessoas estariam neste endereço. E que três delas saíram ensanguentadas do local, deixando apenas o adolescente que foi encontrado sem vida. É de Guilherme Melanes Monteiro, de 14 anos, o corpo encontrado na manhã desta quinta-feira dentro de uma casa no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. As equipes compareceram ao local após uma denúncia anônima. Conforme a PM, o corpo apresentava marcas de violência, o que sugere que o adolescente foi assassinado. A polícia militar tomou conhecimento hoje de um cidadão que não teria retornado para casa, que possivelmente ele estaria neste endereço. Depois dessas informações, diligenciamos até o local, onde já deparamos com um corpo caído, sem sinais vitais e tudo indica que já veio a óbito, na verdade, com marcas de violência. Então a polícia militar está fazendo diligências para poder elucidar a questão de motivação e autoria desse crime. Segundo os militares, o adolescente já era conhecido no meio policial. O nome de um possível suspeito foi apontado. Portanto, os trabalhos para descobrir a motivação e a autoria continuam. O olho da comunidade é o olho da polícia militar. Então qualquer informação que a comunidade tiver aí acerca desse fato aqui no Vila Isa, ligue 190, que possa estar ampliando as informações para que a polícia possa realizar as diligências devidas. A perícia da polícia civil esteve no local para a realização dos trabalhos. Após os procedimentos, o corpo será levado para o IML da cidade. Então, a polícia militar já prendeu dois homens suspeitos desse homicídio. Os militares procuram outros dois que teriam participado da ação criminosa. Essa faca que aparece no vídeo teria sido utilizada para matar o Guilherme e ela foi apreendida pela polícia militar. E aí Obrigado.